Luca perde a paciência com o Gael, diz que ele tá cantando toda hora e isso tá incomodando demais. A gente vê que não é só o Luca que tá perdendo a paciência com o Gael, mas sim também quase a casa toda. Pega a visão, Matheus, ó, tô falando igual o pessoal lá dentro da casa, pega a visão, é cheio de gíria, né? Rafa nem fala gíria, nem combina. Enfim, olha, vamos refletir aqui. O Nick Cruz tá bolado com o Gael, o Califa quer colocar o Gael no embate direto, o Luca, na primeira semana, a visão dele, depois de ter sido indicado, ele e a Heloísa pro embate direto, né? Porque o Gael ganhou a prova e foi a estrela da semana. Isso já deixou o Luca meio pistola com o Gael. Enfim, todo mundo dentro da casa tem um alvo direto, que é o Gael. E o Gael aqui fora não emplacou, a galera aqui fora não tá gostando dele, porque é um cara realmente enjoado. Vamos pra mais um vídeo? Olha o que ele disse lá. O Gael tem chance de não voltar na batalha. Eu não sei. Porque, tipo assim, cara, ele canta muito. Eu, pelo menos, se fosse eu assistindo, eu ficaria irritado com ele. Ele é uma pessoa super gente boa, só que ele... Eu percebo as pessoas daqui da casa irritando com... Então, cara, ele assistiria e seria irritante assistir. Não tô falando da pessoa dele, entendeu? Então pode ser que o público... Eu entendo, mas... Acho que o pessoal ali, tanto a Lady quanto a Una, que é o trio que a gente gosta aqui no canal, acredito que é o pódio no final do reality show, estão tendo uma visão, a Una e a Lady estão tendo uma visão um pouco distorcida. O Gael, pra mim, já me encheu o saco, né? Primeira semana, com ele indicando o Luca. Obviamente, o Luca tá puxando esse assunto porque tá com o Gael na cabeça desde a primeira semana, quando o Gael ganhou a estrela da casa e meteu ele no embate direto contra a Heloísa. Ele se salvou, né? No embate direto entre os dois, né? No duelo. Dá pra um se salvar com imunidade, enquanto o outro se ferra, né? Enfim, acredito que se o Luca ou ganhar a Hitmaker, ou ganhar a Estrela da Semana, ou ganhar... Tem um outro, né? O outro poder que você pode ganhar na semana. Caramba, esqueci qual era o nome. Enfim, ele vai indicar diretamente o Gael porque a insatisfação dele é nítida contra o Gael. E você acha que ele vai dar um tiro no pé ou vai entregar bastante caso indique o Gael? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. A gente volta já já com mais vídeo. É nóis!